Fala galera, aqui é o Bucky. Como eu havia falado para todos vocês, a novidade que terá aí no mês que vem é em relação à segunda temporada. Eu postei um vídeo ontem falando aí de rumores aí do que poderia estar acontecendo aí no mês de julho. E hoje eu obtive essa informação, que no dia 3 de julho aí será realizado um evento online da Niplex, onde novos detalhes serão revelados sobre a segunda temporada aí de Kimetsu no Yaiba e também do filme de Sword Art Online Progressive. No caso o foco galera, não é o filme de Sword Art Online, e sim aí a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. No caso aí, falta um mês para esse evento da Niplex. Então possivelmente eu acho que nesse evento eles irão decretar a data oficial do lançamento aí da segunda temporada. Esse vídeo galera é mais informativo, porque no vídeo anterior eu tinha falado de rumores aí do que algo que poderia acontecer aí no mês de julho sobre Kimetsu no Yaiba. Poderia ser a dublagem do filme ou da segunda temporada ou até mesmo do jogo. Mas aí, trazendo a informação agora para todos vocês em relação do evento da Niplex aí, que terá mais detalhes revelados da segunda temporada. Pode ser também galera, um trailer aí, o último trailer da segunda temporada. Imagina só que maravilhoso, teremos aí novos trailers dessa segunda temporada aí, que está uma beleza. E lembrando a todos galera também, pelas minhas contas aí, de todas as informações aí que temos sobre a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Possivelmente, vai ser lançada aí em outubro desse ano. Mas vamos aguardar aí galera, para julho, ver esse evento online da Niplex sobre novas informações aí da segunda temporada. E obviamente, vocês terão aí novidades aqui no canal. Então, já se inscreva, deixa seu like, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E obviamente, deixe um comentário aí galera, falando desse evento do mês que vem da Niplex. O que vocês acham que vai acontecer? Será um trailer? Será a data oficial aí da segunda temporada? Ou até mesmo, quem sabe aí, eles falarem quantos episódios terá essa segunda temporada? Será uma informação galera, muito importante. Que com isso a gente deduziria aí, até onde a segunda temporada vai. Até que arco a segunda temporada vai. Porque lembrando, a segunda temporada se inicia no oitavo arco. E o anime termina aí no décimo segundo arco. Beleza galera? E a divulgação aí do canal de hoje é do Moishiro Tokito. No caso, ele é a DM aí dos meus grupos do WhatsApp, dos grupos aqui do canal. Eu estou divulgando ele, ele vai estar comentando nesse vídeo. Eu vou deixar o comentário dele fixado, para todos vocês entrarem no canal dele. O canal dele é de AMV. No caso aí, o foco, obviamente, é de Kimetsu no Erba, que todos nós amamos. Eu recomendo a todos vocês passarem no canal desse meu amigo. Beleza? Se vocês querem seu canal divulgado, fiquem atentos em todos os vídeos. E também nos grupos aí do WhatsApp do canal do Bunk. Beleza? Você comenta aí, Bunk, eu quero ser divulgado. Você também entra no grupo do WhatsApp. Que eu sempre chamo lá o pessoal. Gente, quem quer ser divulgado? Só para eu estar sabendo. Então, fiquem atentos em todos os vídeos. Beleza? Eu vou começar agora com salves aí. Encerrando, na verdade, com salves. Quem comentou no vídeo anterior. Então, um salve para o Luiz Miguel. Aí, para o Rimuru AMVs. Por Victor Bernardo. Para o Pedro Souza. Para o Francisco Alex Oliveira. Para o Melioda Sempai. Para a Bia Santos. Para o Yuri Chan. Gantia. Para o Anderson Wake. Que sempre comenta aí nos meus vídeos. Para o DR Dragonflix. Também aí. Para o Leandro Almeida dos Santos. Também para o Alex Brito. Para o Sagas Edites. Que é meu amigo. O Jonas Diogo. O Pedro Yt. Para o Icaro Sam. Gabriel Paiva. Gabriel Serafini. Também aí. Para o Nani Gamer. BR. Para o Denk Zueiro. E aí. O último. Rafa On The Line. Tops 10. Um salve aí. Para todos vocês. Se vocês querem um salve. No próximo vídeo. É só comentar nesse vídeo. E todos os comentários. Eu vou deixar um likezão. E um coração. Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Foi rápido. Objetivo. É informativo. A todos vocês. E eu agradeço vocês. Que ficaram aí. Até o final do vídeo. Beleza? Então galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.